Aqui o senhor Matheus Tiburço do canal Siquetom. Recentemente, o pessoal vem me pedindo para entrar em círculos anti-olavistas, participar de recáutes, mas aí eu vou ver quem é que está nessa colisão anti-olavista que critica o olavista, principalmente nas poucas coisas que eu acho que ele tem de bom. Aí lá tem protestantes anti-católicos como Júlio Severo e Iago Martins, que eu não considero sumidades. No meio você tem os irmãos Velasco e o Caio Vossi, que é aquele discurso eslavófilo, eurasiano, romântico, protestantizado deles, aquela coisa que eu pessoalmente não suporto. No meio você tem o fórum gueroniano, Louriel Vossi, o cara de Brasil, que é um troço que mistura ufologia, um monte de coisa. Ele diz que a Virgem Maria que apareceu em Fátima foi um ET. no meio você tem o ramo, os órfãos da Nouvelle Troas, do Alain de Manoas, os neopagãos, o movimento neopagão. O neopagão que tem... essa turma aí é complicada mesmo. fãs do Alain de Manoas, isso aí não tem condição, não. Aí você tem anarquistas. E até nesse grupo, nessa pessoa aí, está até o maestro Bogues. Até o maestro Bogues, está aí. Até o maestro Bogues. Quando o Bogues entra no meio de alguma coisa, não dá, não dá. Não tem condição, né? Até a Rádio Vox e o João Espaca entraram nessa também. Não se sabe porquê. E olha que o Espaca, o Espaca, baniu, boicotou todos os membros com dor, porque nós criticamos o Olavo na época. E em seis meses, o cara disse, o cara passou de não poder falar mal com o Olavo. Nós dissemos lá na página dele um palavrão, fizemos um insulto ao Olavo. Ele nos boicotou e seis meses depois estava o xingando mais do que nós o xingamos. Olha, não é porque eu sou contra o Olavo que eu acho que essa turma aí tem algum mérito, que é bom ficar no meio desse pessoal aí. Porque, olha, muita gente diz que não, o Olavo é uma ameaça maior quantitativa. Mas eles são uma ameaça maior qualitativamente. Por quê? Porque em grande parte eles criticam o Olavo o que ele tem de bom. Por exemplo, o catolicismo dele, inclusive, principalmente o catolicismo dele. Em alguns pontos eles têm razão, sim. Mas na maior parte eles criticam o Olavo, o que ele tem de bom. Ou seja, claro que a maioria não tem um nível intelectual exatamente alto. claro, o justiça, o Loriel Rocha, apesar das coisas da excentricidade dele, ao contrário, ele não é nem uma figura tão agressiva quanto os outros, nem nem ele, como posso dizer, e ele tem um nível intelectual um pouco maior do que o resto. Inclusive, tem uma prima minha, a Rochelle, que ela faz parte do Instituto no Caralho Brasil. Um abraço para você, Rochelle. Inclusive, o Loriel, justiça, ele foi da gringa ao lado do Olavo, pelo Olavo, a morte o próprio. Depois que o Olavo soube no negócio dele de que a Virgem Maria foi um alien. pôdeu fazer com o ofício no vídeo. Mas, enfim, depois que o Olavo o expulsou do ciclo, depois que ele falou que a Virgem Maria era um alien, era um ET. A Virgem Maria como ter aparecido em Fátio. E aí eu já vi gente desse jeito, dizendo tudo, eu já vi gente desse jeito, reclamando o tamanho da saia da aparição de Fátima. Eles têm uma coisa contra essa aparição. Ou seja, não é por nada não. Você pode dizer que o Olavo é uma ameaça maior quantitativamente, mas isso, para mim, é discurso. Para mim, isso não funciona. Porque, ao contrário, que dizia Hegel e Marx é da quantidade... Ao contrário do que dizia Hegel e Marx, a quantidade... Não, a... É da qualidade que sai a quantidade. Ou seja, se você der força para uma coisa qualitativamente pior, prepare-se, porque aí vai sair lixo. então, eu resumo a minha opinião sobre esse movimento com uma frase, né? Eu posso até participar do enterro, mas não vou carregar o caixão. Um forte abraço e até logo! Então... E aí...